Vou pegar aqui onde a gente tá saindo a raiz da pinha. Cadê ela? E tem pinha. Ó, Jair, tem pinha aqui ainda. Tem duas pinhas. Aqui ó. O tamanho da pinha. Isso é o mesmo, mano. Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente mostrando pra vocês onde é que a gente achou um pé de pinha aqui. Na calçada da rodovia, tem pinha. Como é que você sabe que ela tá boa, Fih? Não, ela é a rodaú. Então, olha só. Vocês podem ver que aqui tá o esgoto, né? Aqui tá o esgoto. E aqui tá o pé de pinha. Olha a grossura dele. Como é que tá? É, pra você ver, né? Qualquer cantinho ela pega. E automaticamente é a sombra aqui do Fih e do Joel aqui já. É só o tamanho do pé de pinha. E já é a sombra que faz aqui pra gente já aproveitar. E qualquer cantinho. Vocês veem o tamanho que tá o pé de pinha só no cantinho do esgoto ali, no cantinho do cimento. Olha a raiz dele. E é isso aí. Só mostrando que dá pra cultivar assim em qualquer lugar. Em qualquer lugar mesmo. E o pior é que parou um monte de motoqueiro aí. Aí os caras acham que o meu suspeitou que eu tava filmando de longe com uma lente maior. E é isso aí. Também vou pegar a sombrinha dele aqui. Até meu ônibus chegar, vou estar usando a sombrinha. E segue a dica aí pra vocês também. Plantar em qualquer lugar. Sem medo, tá? Sem medo, não sei o que disse. Tá tudo lá, lá no rato. É São Pedro. Eu não enxergo daqui lá. Eu não enxergo daqui lá.